O tema é colônia espiritual, e quem vai falar a respeito desse assunto é o Cosme Massi. O que ele diz a respeito desse tema, eu concordo integralmente, até porque a explicação que ele dá está fundamentada em Allan Kardec. Inclusive, além da fala do Cosme, eu quero mostrar um texto de Kardec, texto esse que contém a fundamentação dessa explicação do Cosme, que nós vamos ver agora. Considerando apenas a obra de Allan Kardec, é possível definir alguma coisa em relação ao conceito de colônias espirituais, cidades espirituais e a organização do mundo espiritual muito difundidas no movimento espírita atualmente? Não, Allan Kardec não trata do detalhe da vida no mundo espiritual. Ele não entra nesse detalhe, até pela dificuldade de você fazer as devidas confirmações sobre esses detalhes. Allan Kardec tinha um cuidado muito grande de evitar entrar em temas e difícil confirmação, porque você tem apenas relatos, você não teria mecanismos de fazer confirmações a não ser por relatos. E aí tem duas coisas a respeito dos relatos, ou seja, das descrições. Primeiro, depende de quem faz o relato, ou seja, depende de quem descreve o fenômeno observado. E como nós sabemos, a compreensão relativa aos fenômenos observados irá variar conforme o progresso que o espírito tenha realizado. Então, nós temos aí um problema que é de compreensão acerca daquilo que está sendo dito. Pode ser que o espírito esteja falando coisas que, na verdade, não compreende e o que ele descreve acaba sendo algo equivocado. Além disso, é preciso entender o seguinte, por melhor que seja a compreensão do espírito, por mais que ele saiba o que está falando, há a dificuldade também de traduzir esses conceitos para o nosso entendimento, uma vez que o que se pretende descrever são fenômenos puramente espirituais. E esse puramente quem está acrescentando sou eu, porque nós vamos ver em Kardec que ele coloca fenômenos espirituais como sendo esses fenômenos que se dão entre os espíritos. Fenômenos, portanto, que ocorrem, que acontecem por processos diferentes. De maneira que, para nós, eles são completamente estranhos. Isso significa que esses fenômenos nos escapam por completo, porque nos falta referência. De maneira que, quaisquer tentativas de descrição desses fenômenos, elas necessariamente precisarão se valer de elementos que nos são familiares. Que foi o que nós explicamos no outro vídeo sobre esse assunto, vídeo no qual nós nos valemos de uma analogia do cosmo, inclusive, analogia que traz a imagem do papagaio para explicar uma conversa por telefone. Vejamos a dificuldade de lidar com essas coisas. Dificuldade que Allan Kardec compreendia, por isso que ele não se meteu com isso. Voltemos à fala do cosmo. Trata diretamente de difícil confirmação, porque você tem apenas relatos, você não teria mecanismos de fazer confirmações, a não ser por relatos. Então ele não trata diretamente dessa temática, mas ele deixa claro que os espíritos vivem no mundo espiritual, que eles estão vivendo, e que esse mundo espiritual tem uma estrutura semi-material, porque tem fluidos, tem perispírito, que é matéria, então eles têm vida, eles têm organização. Ele só não entra no detalhe de como é essa vida, de como é essa organização após a morte. Mas ele deixa claro que há uma vida... E ele não entra porque Allan Kardec tinha noção do que estava fazendo. Muitas vezes, quando se fala sobre isso, as pessoas que não têm critério e gostam de dar asa à imaginação ou de se deixar levar pela imaginação dos espíritos, essas pessoas se valem do seguinte argumento. Ah, não é porque Allan Kardec não tinha como falar sobre isso naquela época. Como assim não tinha como falar sobre isso? Qual a dificuldade que Allan Kardec teria de adentrar nesses detalhes, de fazer perguntas sobre esse tipo de coisa? Sendo que se deter nas descrições materiais do mundo espiritual é a coisa mais fácil de ser feita, tendo em vista que isso é próprio das religiões. As religiões nos passam imagens materiais do mundo dos espíritos, da vida após a morte. As religiões já fazem isso, já faziam isso, e Allan Kardec teve contato com descrições, só que ele não deu bola exatamente em razão dessas dificuldades, tendo em vista que o objetivo de Allan Kardec não era elaborar uma religião. Se fosse esse o caso, qual a dificuldade disso? De entrar no detalhe, como o Cosme colocou, da dinâmica dessa vida espiritual, se prendendo a aspectos materiais desses processos que Allan Kardec sabia serem completamente diferentes dos nossos. Por isso ele não fez. Por isso ele não fez. Então, antes de Allan Kardec isso acontecia, essas descrições existiam, Allan Kardec teve contato com elas, mas não deu bola. E aí, depois de Allan Kardec, porque não compreendemos o que Allan Kardec fez, essas descrições voltaram com força total dentro do próprio Espiritismo. Voltemos à fala do Cosme. Há uma organização, há atividades, há trabalhos a executar, há tarefas a executar. Há uma organização após a morte, mas ele deixa claro que há uma vida, há uma organização, há atividades, há trabalhos a executar, há tarefas a executar. Mas ele não descreve como se dá em detalhes esta vida após a morte do corpo. O que ele deixa claro em O Livro dos Espíritos, em particular no item 257, é que os Espíritos não têm um perispírito como nós temos o corpo. Não tem órgãos nesse corpo perispiritual. Então eu não posso imaginar que esse perispírito vai funcionar como funciona o corpo físico. Não só não funciona igual ao corpo físico, como também não se relaciona igual ao corpo físico. O mundo dos Espíritos é um mundo fluídico, e o que acontece nele se dá por processos diferentes. É uma outra realidade que nos escapa a compreensão. Eu não posso ter um Espírito engravidando no mundo espiritual. Eu não posso imaginar que esse perispírito vai funcionar como funciona o corpo físico. Por exemplo, eu não posso ter um Espírito engravidando no mundo espiritual. Por exemplo, para citar um exemplo que às vezes as pessoas perguntam, porque se ele não tem os órgãos no perispírito, ele não poderia, então, ter um útero, ter órgãos genitais que pudessem propiciar uma prática material física do sexo. Isso não seria adequado para Allan Kardec, já que ele deixa claro nesse item 257, que não há órgãos no perispírito. Só para dar um exemplo. Então ele trata dos princípios gerais, mas ele não entra nos detalhes da organização, da forma de vida social dos Espíritos no mundo espiritual. Bom, está aí a fala do Cosme. Deixa eu mostrar aqui o texto para que vocês reflitam depois acerca do que Allan Kardec nos coloca quando vai descrever para nós a diferença entre fenômenos espirituais e fenômenos psíquicos. O texto é esse daqui, em A Gênese, Natureza e Propriedade dos Fluidos, do capítulo 14. Ele faz aqui a distinção entre fenômenos materiais e fenômenos espirituais. Vai dizer que os fenômenos espirituais são da alçada do Espiritismo. Só que ele coloca fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos Espíritos. Portanto, esses fenômenos cabem nas atribuições do Espiritismo. Beleza. Aí ele coloca, como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Olha só. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de Espírito. Então, vamos lá. Fenômenos da mediunidade seriam fenômenos psíquicos. Todo e qualquer fenômeno que envolve a emancipação da alma, fenômeno psíquico. Fenômenos espirituais só podem ser percebidos no estado de Espírito. Vamos aqui para a nota para a gente ver o que é que vai ser colocado. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos, inseparáveis da alma. Os fluidos do perispírito são inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagres. Essa é a diferença. É muito importante compreender a diferença que Allan Kardec faz. e aqui ele diz mais o seguinte. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. O mundo espiritual que é fluídico é para os espíritos o que o mundo material é para o nosso corpo. Beleza? Portanto, os espíritos elaboram esses fluidos, os combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Os espíritos operam, realizam atividades, se relacionam por processos diferentes nesse mundo fluídico, de maneira que nós não temos ponto de comparação, por mais que o espírito tenha a ilusão de que vive uma vida material, se trata de uma ilusão, ele não compreende como o fenômeno espiritual se dá, e esse fenômeno espiritual se dá por um processo diferente, que não pode ser comparado com a nossa realidade material, por ser de outra ordem. Aqui a coisa se dá de uma forma diferente do que acontece no mundo dos espíritos, por mais que o espírito tenha a ilusão material do que acontece lá. É por esse motivo que Allan Kardec não entra por esse caminho. Se deter em algo dessa natureza é pedir para ser enganado, é pedir para se confundir, é pedir para se deixar levar por descrições equivocadas, que nos levam a uma compreensão equivocada. Enfim, é um labirinto que com facilidade nós nos perdemos. Labirinto que Allan Kardec evitou, porque ele não estava afim de fazer uma religião. A pegada de Allan Kardec era outra. Nada impedia Allan Kardec de entrar por esse caminho, a não ser o fato de Allan Kardec ser Allan Kardec. Caminho esse que, como nós sabemos, foi o caminho seguido pelo Espiritismo aqui no Brasil. Um caminho que se perdeu nessas descrições e aí a gente observa a quantidade de coisa fantasiosa que gira em torno disso. Exatamente por tudo que o Cosme colocou, por esses argumentos que nós estamos apresentando aqui no texto. Vejamos, até o Cosme fez referência. Espírito engravidando, etc. Enfim, é um caminho que Allan Kardec não entrou. Nós não aprendemos com Allan Kardec o porquê de não entrar por esse caminho e foi o que acabou acontecendo aqui no Brasil. E segundo a forma religiosa de fazer Espiritismo, pouco importa que essas descrições sejam de difícil verificação, até porque ninguém quer verificar nada. A verdade depende de uma decisão e essa decisão está fundamentada na autoridade pessoal. Ora, isso é próprio das religiões. Ou seja, uma autoridade pessoal é suficiente para dizer o que é verdade ou não e, a partir daí, a crença se estabelece sem qualquer preocupação com a verdade. Uma vez que esses fenômenos espirituais nos escapam, a verdade pouco importa. O que importa é a construção de uma mitologia que consolide o poder institucional, portanto, o poder religioso. Guardem esse texto, reflitam em torno dele, é preciso pensar com muito carinho, com muito cuidado a respeito do que Kardec nos explica aqui. Eu vou colocar a referência na descrição do vídeo. É isso, curta, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. Até uma próxima, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON